É tempo de mudança O povo fez um chamado Pra alguém que está sempre alerta Quem tem o coração pra sempre Fazer o melhor possível Sempre a coisa certa E com um aperto de mão A gente faz a mudança Com PH pra renovar É Natal em primeiro lugar Sou PH pra fazer diferente Pedro Henrique é o amigo da gente É 44-56 Com amor a gente vai votar PH, força da juventude PH, jovem de atitude É 44-56 Pedro Henrique é o meu vereador Chegou a nossa vez Sou PH